que permite variar o ângulo da amostra com laser pela seguinte razão. Como eu falei, pela conservação de momento e de energia, nós vamos ter como vetor de onda espalhada o vetor de onda que conserva o momento. Então, se nós temos o K incidente, a fecha de luz incidente com ângulo alfa, se eu não fizer nada e apenas examinar a luz espalhada retroativamente, eu vou ter um K de espalhamento que vai ser basicamente duas vezes o K incidente. E esse K é 10 elevado a 5, eu não vou conseguir ver a região de interesse. Então, o truque aqui, que não fomos nós que inventamos, mas nós aprendemos isso num paper mais ou menos recente, é espelhar a amostra do outro lado com... botar uma camada de prata para fazer o espelho. Então, nós vamos ter aqui uma luz refletida pelo espelho e nós vamos examinar a luz espalhada retroativamente, que é essa daqui. Agora, nós vamos examinar a luz espalhada, produzida, como se os fotos tivessem vindo daqui para cá. Há muitos anos nós tentamos fazer essa experiência por transmissão. Só que por transmissão, o alinhamento é muito mais difícil. Botando o espelho atrás da amostra, já que a amostra é muito fina, ela é transparente, a luz. Então, a conservação de energia de momento vai dar que o vetor de onda espalhador é duas vezes o vetor de onda do laser, tem que multiplicar pelo índice de fração, vezes o seno do onda. Então, a coisa interessante aqui, que nós não sabíamos se íamos conseguir fazer, é que variando esse ângulo da amostra, você varia o K da excitação medida. Está ali o resultado da medida. Tem aqui um pico muito intenso, que corresponde à luz do laser refletida. E aí, quando nós variamos o campo magnético, num certo valor de campo magnético, aparece o pico Stokes e o pico anti-Stokes. Vou mostrar mais detalhes daqui a pouco como é isso. Fizemos, então... Fizemos, não. Fizeram. Orlando e Daniel, eles que fizeram a medida. Eu e o Antônio só dávamos palpite. Eles, então, fizeram a seguinte medida. Variaram o ângulo, a medida que o gráfico aqui, a figura, já está colocado com o K, usando aquela equação que eu botei ali do outro lado. Para cada posição, para cada ângulo da amostra, eles, então, faziam uma variação no campo magnético. E só quando o campo magnético chegava em uma pequena região, é que aparecia o pico Stokes e o pico Stokes. Está aqui o gráfico, e isso aqui é um fita com uma lorenciana. Então, essa linha aqui, a laranjada, corresponde exatamente ao ângulo do laser na amostra. 10 elevado a 3 centímetro menos 1. Então, como essa linha azul, ela sobe e desce com o campo, só quando o campo passa do ponto em que a frequência excitada é a frequência excitada, aparece esse pico aqui. E o interessante é que esse fita é feito com a lorenciana, e a largura sai daí, é um extra. É a largura do Jäger, a largura de FMR do Jäger. Se agora, isso é feito, o ângulo muda, o K muda, o campo magnético que produz o pico é um campo magnético menor. Essa curva daqui seria a curva obtida se não houvesse interação com o pico. E essa curva daqui é a curva calculada, teoricamente, com aquela dispersão. Esses desenhos estão mostrando, então, que aqui a gente tem um magno, aqui a gente tem uma partícula híbrida, e aqui a gente tem um fono. Essa curva na escala logaritímica mostra claramente que aqui nós estamos na parte da curva que tem excitação ao fono. Então, essa é a demonstração clara, é a primeira vez que se fez isso, de mostrar que o magno realmente é convertido em um fono e que não tem outras coisas aí. Eu falei que a medida, na verdade, é feita com ângulo. Então, aqui está uma curva, que eu, em vez de botar o K, botei o ângulo. E aqui, usando uma frequência um pouco maior, a vantagem... ...varia linearmente com a frequência. Se você passa de 3 para 6, a taxa de organização é duas vezes maior, a resolvação é elevada a 2 maior, então é 10 vezes maior. Então, fica mais difícil fazer as medidas. Bom, e qual é a polarização da luz espalhada? Se vai dar informação, então, sobre a polarização do espalhador. Foi o que Raman usou para ver a primeira vez que o fono era circularmente polarizado. Essa é aquela mesma montagem que eu mostrei anteriormente. Aqui tem um analisador em que nós variamos o ângulo dele em relação à direção de polarização do laser, que é vertical. E aí, se pegarmos este ponto aqui, e para o campo que corresponde ao valor máximo, eu tenho, então, um pico Stokes e um pico anti-Stokes. Isso aqui é medida feita com o analisador a 90 graus da... O laser, faltou botar aí, o laser é polarizado verticalmente. Então, o analisador está a 90 graus. Aí, nós...